O presidente Lula se reuniu com representantes de 106 universidades e institutos federais. Os desafios da educação superior e a importância das instituições de ensino para o desenvolvimento do Brasil foram os principais pontos do encontro. Durante o encontro com o presidente Lula, os reitores apresentaram os desafios que o ensino superior e a educação profissional têm enfrentado, inclusive, com a redução de investimentos nos últimos anos. Não só na produção da ciência e tecnologia, que nós sabemos que o berço da produção da ciência e tecnologia são as universidades públicas brasileiras e sem ciência e tecnologia não há desenvolvimento, não há soberania, não há civilidade. Não só na nossa função de resistência, porque as universidades foram resistência nesse período obscuro que nos antecedeu, não só como defesa da democracia que temos sido, mas também queremos nos colocar a serviço dos projetos estratégicos do Brasil. O ministro da Educação lembrou que nenhuma nação se desenvolve sem investimento na área. Compreendemos que nenhum país, que nenhum Estado, que nenhuma nação cresce, se desenvolve, gera justiça social sem investir na educação, sem investir em ciência e tecnologia. Isso garante soberania. Já a ministra da Ciência e Tecnologia lembrou que a ciência passa pelo crescimento de todas as áreas do país. É na ciência que podemos contar no combate à fome, é com a ciência que podemos garantir o debate da insegurança alimentar, é na ciência que vamos garantir um processo de reindustrialização e crescimento nacional, é na ciência que vamos garantir a construção de uma arrojada agenda climática. O presidente Lula destacou a importância do investimento no setor e pediu para que as universidades se preocupem também com os problemas da sociedade. As universidades que a gente deseja nesse país, ela não esteja preocupada apenas com os problemas da sala de aula, é importante que ela se preocupe com os problemas que estão acontecendo também fora da porta da universidade, na rua que a gente mora, na cidade que a gente mora. É esse novo educar que nós precisamos no Brasil. E o Brasil. E o Brasil.